E aí, gente! Beleza? Aqui é o Bruno Irma do canal Walker Desenhos e aqui está o... Tiago Sparek falando com vocês! E olha só, depois de tantas pessoas pedirem esse crossover, né? Tá aí o primeiro vídeo. Tiago de H pra passar por dentro. Não é a primeira vez. Às vezes eu tô falando uma coisa e quando eu olho pra ele... A última vez até estragou, né? Não gravou, não tem áudio. Eu não vou parar com isso. Toda vez tá dando algum problema, né? Pois é. Dessa vez vai sair. E olha só, né? Hoje... Eu sei que tem muita gente... Aquela aqui não, né? Fala que tem muita gente que não conhece o canal dele. Mas é uma mentira. É verdade. Olha que modéstia. Mas, ó... Querendo ou não, o canal do Tiago é um dos canais de desenho com maior visibilidade. E é um canal de desenho que mal tem desenho, né? Você vê em relação ao speedrun, sim. Não tem muito mesmo, Bruno. Eu não foco muito. Eu foco mais na parte de orientação, de informação, materiais, um outro técnico, mas... Isso é muito interessante, né, cara? Você vê que tem um público ali a fim de não ver só desenho. Isso é muito legal. Então, beleza, né? Começar sobre algumas perguntinhas assim, que a gente separou meio de última hora. E eu queria começar por falar da aspectos. Daniela, o quê? Não. Não, não tá. Sei lá, Bruno. Vê um filme, né? Aquele filme lá, né? Enfim, né? É meio um estudo. Enfim... Ah, Diego, o que eu ia falar daí da aspectos? E aí, cara? Receptividade? O que o povo tá achando? Bom, então... É... Acho que eu não vou apresentar rapidamente. É verdade, né? É que eu não tô acostumado, desculpa. É, então não. As pessoas já sabem o que funciona, né? Então... Não, só vou apresentar rapidamente. Eu sou desenhista, padrista e professor de artes. Inclusive, hoje nós estamos aqui na escola, que atualmente tá ministrando o curso. Que é a Saia da Saia. É, então... É, lógico, né? É, mas... Pô, apareceu aqui hoje, gentilmente, né? Pra gente trocar uma ideia, pra gente trocar uma oportunidade. E eu não vou contar o que aconteceu, Bruno. É... Não, melhor contar agora, senão eles vão fantasear várias coisas. É, então... A melhor coisa que você pode acontecer. Não, então... Eu ia fazer o workshop, paguei e tal, mas chegou, era o último horário, né? Só que aí ele foi palestrar, né? Dar workshop. E eu não fui ver, porque eu pensei que ia ter um outro. E aí, eu não vi. E aí, ficou tomando café e cortando... Ficou tomando café e comendo, tomando um dolly de leves. Eu fiquei chateado, cara. Não, mas depois eu apareço no próximo. Pois é. É. Enfim, né? É... E o meu trabalho, ele é focado em quadrinhos. Né? Eu tenho a Crass... O meu canal se chama Crass Comércio Especial, né? Que eu falo sobre desenho, né? E tal e tal. E... A Crass é uma empresa, né? É um estúdio de editor, onde a gente desenvolve o histórico em quadrinhos. E eu tenho um grupo que trabalha comigo. E a razão de existir a Crass sempre foram os quadrinhos. E depois foram surgindo outras coisas, né? Essa coisa do estúdio, dos serviços. A gente já fez estande em caricatura e tal. É... Dou aula há bastante tempo. A gente tá formando aí uma... Uma marca, né? Em cima disso. Então, hoje aqui na Ciclo Design, por exemplo, colou o curso comigo, com o Tito Tedrosa, com o Wilson Corrama. Então, a gente tá bem nessa área, assim, do envolvimento artístico, né? E tentar promover isso, né? Atrair mais pessoas pra esse universo. Então, assim, o canal em si pode não ter tanto desenho, mas eu desenho pra caramba, pra muitos clientes, né? Porque a minha HQ, cara, foram... Muitos desenhos. Muitos desenhos. Muitos desenhos. Um ano e meio, né? Fazendo? Um ano e meio, praticamente, né? De produção pra sair do quadrinho. É que você imagina, né? Uma página três. Cada página foi uma três, né? Exatamente. Então, muitos trabalhos, assim, são pra outros publicitários e tal. Algumas são campanhas meio secretas. Então, tem o que fazer. Não sai na assinatura. Mas o que você faz, cara? É, então. Não posso falar. Esse é credo. Faz sentido. Não, mas assim, tem o meu blog, vocês podem conferir alguns dos meus trabalhos. Tem o meu devianart também. É devianart ou deviantart? Devianart. Então, seria devianart. Hum, quase. Desculpa. Pode continuar. Então, aí vocês podem conferir alguns trabalhos meus. Vai estar tudo aí embaixo. Estão na descrição do vídeo. Tá. Então, enfim, né? Falando sobre a Spectros. Ela saiu há aproximadamente dois meses e meio, né? Mais ou menos. Ela foi em junho, desculpa. Foi na Fast Comics? Foi na Fast Comics. Dois meses, aproximadamente. É. Dois meses, então é. Recente, né? Olha, essa atividade está sendo muito boa. Eu estou começando a receber feedback agora das pessoas que leram. E, bom, estou muito contente assim, né, gente? Bem o interesse das pessoas na nossa produção. Porque a gente cala muito, cara, para sair, né? Esquadrinhos, tudo. A gente investe pesado nisso. A gente faz, bom, quem esteja na Policom, a gente viaja, às vezes. Como é que é, né? Trampo, viu, cara? Não é dinheiro. Não pensei que eu estou rico, não, tá? Eu deixo de comer e fazer outras coisas para investir no negócio. Empresário é isso, né? Você abre mão de algumas coisas para arriscar. E ainda bem que deu para segurar tudo. E, cara, é tudo para poder manter o financiamento dos projetos, né? Promover o que a gente faz com as pessoas equipamentos. Todo mundo que está no grupo, a gente tem essa, em comum, essa paixão. A gente gostaria de ver aqui no Brasil, surgir uma cultura de consumo, um mercado, uma produção viável para que a gente pudesse levar isso para uma, entre aspas, uma profissão saudável. Dá para você trabalhar nisso e você ganha o seu pão ali, né? Para conseguir seguir na área e vai. Então, só que para isso tem que ter uma cultura de consumo. No Brasil ainda não tem, pelo menos uma de produção interna. Então, nós assim, o que existe é por esforço dos próprios autores. Não só da Carla, mas outros também. Então, essa é a nossa grande luta. Então, quando a gente lança um trabalho novo, né? Seja espesso ou qualquer outro, é um carinho muito grande que a gente tem. É um filho, né? É um filho, assim. Não em questão de ego, mas assim, porque não é um trabalho que a gente ganha dinheiro diretamente. O nosso maior objetivo é ver o projeto concretizado. E tentar mudar o mercado. É, tentar mudar. O olhar das pessoas. É, atingir as pessoas, atingir os leitores, né? Sim. Então, essa proximidade que a internet permite hoje em dia, essa interação que nós temos com os leitores e tal, é muito gratificante. Então, nesses dois meses, eu já vinha sendo prestigiado com elogios e pessoas com presentes, cartinhas, bombons e chocolate grande. É, só com aquela prega que eu tinha feito, né? Sim. Então, eu fico feliz de estar correspondendo às expectativas de quem estava realmente interessado. Cara, eu achei que gostava. Eu já falei pra você algumas vezes e, cara, recomendo. Eu já falei em vídeo também, em live. Você viu o vídeo que eu dou um teleporte segurando? Sim, sim. Ele estava dando easter egg faz tempo, assim, né? Da participação. Os vídeos dele tem mensagens criminais, tá? Cara, easter egg, manipulações também. Cuidado. Olha só. Não, mas no canal, pelo menos, eu uso pra fazer muita... Como chama? Eu que uso, não lembro. No canal, eu uso muito pra fazer experimentos. Com um experimento social. Queria falar de uns quadros também, do seu canal. Começar com... Você está assistindo Tretanilus, né? Que é uma coisa que você queria se distanciar, não arreglar os olhos. Você parou com um quadro, cara. Olá, mundo, capitalista. Olá, mundo, capitalista, sim. E totalmente justificável, né? É, então. A gente estava conversando com isso antes de começar a gravação, né? Bom, já estamos aí há uns três, quatro anos no YouTube, né? Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Pessoas que antes eram os mais populares, hoje ninguém mal se fala deles. Novas pessoas surgiram. Alguns nichos foram se formando. Geralmente, quando é conteúdo mais cultural, assim, mais artístico, ele atinge um patamar específico, mas ele não dá um mainstream de um boom, né? E ultimamente, o que tem mais dado um boom, assim, é desavenças, né? Alfinetadas. E acho que tem tanto canal que agora tem canal para falar de canal. Sim, muito obrigado. E aí começa a fazer um alfineto a outra, tem récad. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa não entende, que é a pior coisa, né? Ela não entende e acha que você falou outra coisa. Tem gente que às vezes só faz isso para ganhar visualização. Assim como tem pessoas que se esforçam em fazer conteúdo de qualidade porque quer visualização, o cara quer visualização e para ele isso é o que importa. Então ele vai ver alguma coisa lá que ele vai distorcer, só precisa ter o que falar. Então assim, o Olá Mundo Capitalista é uma brincadeira. É uma maneira de dar risada de nós mesmos por coisas que a gente faz no cotidiano, que é estúpido. A lógica é estúpida. É só para puxar nosso dinheiro e a gente aceita de uma boa. É isso. Para dar risada no nosso cotidiano. Só que nesse momento em vista até pelo que o Brasil está passando atualmente, corria um sério de ser mal interpretado. Então para evitar que viessem essas coisas aqui nessa comunidade de desenhistas, que ainda é pequena, mas está ficando bem legal. Está ficando bom? Está ficando ruim? Não quer mais? Eu achei melhor ocultar, descontinuar e ter que me determinar. Mas em compensação, os outros vídeos continuam a mais. E novos padres estão surgindo. O que é muito trabalho que você faz, hein, cara? Profissão desenhista deve ser um negócio. Obrigado. Ainda mais quando começa as esquetes, né? Sim. Você começa falando, mas você já espera. Eu quero esquete logo, cara. Eu quero ver isso na prática, né? O que eu acho que é mais legal. Você acaba aproximando, né? É muito diferente você só falar e você mostrar. Sim. Isso é interessante. Esses vídeos do Profissão desenhista, cada vídeo leva em média de 20 a 30 horas de trabalho. Desde escrever o roteiro, fazer filmagem, fazer edição, eles a tudo. Em média de 20 a 30 horas. Dependendo do episódio até mais. Então, é um quadro que eu não posso falar besteira. Sim. Que vai ser visto daqui a um ano, dois anos. Exatamente. É uma biblioteca que, tipo, você vai lá e você escolhe o tema e assiste o que você está querendo. Isso é bem interessante, né? E eu vou bater nessa tecla de novo. Que é pra falar dos vídeos de Halloween que eu adoro, cara. Mano! Então, isso é muito louco, cara. Ou você usa muita droga. Ou... Eu lembro que a gente acompanha há muito tempo, né? E... Eu lembro que eu ficava com receio de ver aquilo. Tinha umas coisas que eu olhava assim e é meio perturbador. Sério mesmo? Ou não. Ou não. A luz apaga e vem um boneco. Ficou... Cara, isso é perturbador, cara. Você tem um fofão. Não sei o que você está falando. Mas o fofão é legal, cara. Pô, o que que tem? Dá aquela jambaca pra ele, pra ver o que pareceu. E assim, tá com o vermelho, assim, né? Não, mas então... Então... O que que tem a pessoa de ver? Não, eu queria saber da onde sai a ideia. Ou sai do modo... Caralha, como eu costumo falar, né? Então, assim... Eu, teoricamente, sou autor de quadrinhos, né? O ponto de história. Sim. Então, assim... É uma outra medida de comunicação. Eu acho que é por isso que os sketches, eles são muito dramatizados, né? Eu tenho essa coisa de personagens, de filmes e tal, né? Então, eu gosto. E esse de Halloween, assim, me veio um insight. Falei, pô, vamos fazer uma brincadeira. Eu não sabia que as pessoas iam gostar. Você já falou, quando você fala um negócio pra gente, o povo cheia. Cheia. Né? E eu fiz o primeiro, eu tava com isso na cabeça. Eu tava falando, vamos ver. Vamos dar brincadeira e tal. Se ninguém gostar, eu não faço mais. E, nossa, o povo adorou. Morreu de rir e tal. Aí, assim... Ah, então beleza. Todo ano eu vou fazer. É, porque, querendo ou não, é que assim... Se você tem uma proposta de fazer uma coisa de terror e falha, o povo não vai gostar. Mas, agora, a sua proposta era na sacanagem, né, cara? Era na zoeira. Então, você assiste, você fica assim... Mano, assim... É bizarro, mas você ri. Sim. Então, isso casou muito bem, né? Sim. Eu achei isso muito óbvio. É um terror tosqueiro. É legal porque é tosco, né? Exato. É tipo o efeito do chá, o Sr. Barreiro do Mundo. É legal porque é tosco. É. Então... Aí, eu... Não, legal, deu muito certo. Então, todo ano vai ter um especial de Halloween, dia 31. Hum. E esse ano vai ter também. Olha só. O vô tá bem? Hum... Se o velho do papel não aparecer na sua rua. Se não vai, você tem certeza que você quer isso pra você? Não é não. Chá, chá pra lá, né? Cara, uma outra coisa que eu teria a falar... Hum... Quando eu vejo um vídeo seu... Me bate... Um... Não sei porquê... Mas um... Um sentimento de nostalgia, sabia? Nostalgia? Eu acho que é por conta das músicas. Tipo... Um... Um... Umas músiquinhas assim que... Fala... Putz, isso aí... Isso parece antigo. Não, não que isso seja ruim. Hum... Mas tipo, quando eu olho eu falo... Cara, isso parece... Sei lá... Que eu fui num sótão... Não... De novo... Não desmerecendo. Não, não... Eu fui num sótão assim... Achei umas fitas velhas... E vi... E vi... Putz, esse conteúdo continua atual... Porque não importa quando eu viver... E... É um clima... Que me deixa com uma questão de nostalgia... Sei lá... Só uma curiosidade assim... Mas... Coisa que eu queria passar... É... Você é a primeira pessoa que me fala isso. É, cara... Não sei se é só comigo... Comenta aí... Ou eu que tenho demência aqui... Não, não sei... É bem provável, né? É, cara... Cada um vai ter uma experiência... Igual eu leo uma história... Sim... Cada um vai ter uma interpretação... Vai ter uma... Uma sensação... Boa ou ruim, né? Não sei... Espero que a maior seja boa, né? É... Mas essa foi interessante... Ninguém nunca me falou isso aí... Talvez as músicas... Porque eu uso aquelas de violão... Que... Deu esse ar mais... É... Aquela tarde... Ensolarada... É... Não sei... Tipo um... Tuts, tuts... É... Não é uma coisa assim... Outra pergunta... Para continuar... Olha só... Começou uma pessoa sacaz... Uma pessoa, né? Erudita... Onde é que você quer chegar no YouTube, galera? Por quê? Aonde que você quer chegar... Não sei... Não sei... É uma pergunta difícil... É... Muito profundo... Então... Muito profundo... É... Então... A Crass não é... Um canal neutro... A Crass é a editora... É o estúdio... É a produtora de quadrinhos... Qual foi o meu objetivo da Crass? Viabilizar... A produção e publicação... Dos quadrinhos... Aqui no nosso país... Então... Quando eu falo... Viabilizar... Não é a gente ficar rico... Multimilionário... É você conseguir lançar... Mas se ficar também... Óbvio... Você conseguir publicar... Distribuir... Você ter o seu corpo mesmo... De lixo... E você consegue se manter... Assim como tem algumas editoras de livros... Que em planos são tiradas de dois mil exemplares... Mil exemplares... Existem... Autores conseguem tirar o seu cachê... Depois de uns oito... Livros publicados... Sim... Consegue... Esse é um objetivo que a gente tem... Sempre foi esse... Que continua até hoje... Hum... O Youtube é uma das maneiras... Da gente é... Interagir mais... Com... Com esses leitores... Com essas pessoas... Que se interessam por esse universo... Porque... O que eu mais ouvi na minha vida... Você quer fazer quadrinhos... Você quer fazer arte... Vai embora... Vai embora... Vai embora... E isso é uma coisa que está... E tem que ser condenado... Exatamente... Né... E... Era tão assim... A lógica é muito simples... Se eu... Nasci aqui... Eu tenho descendência japonesa... Mas a minha cultura é sempre um sinto hui hui... Sou brasileiro... Não, cara... Uma coisa... A gente cortando um pouco... Uma coisa que eu gosto do Thiago... Ele pode falar sério... Mas eu vejo a zoeira em você... Eu sinto a zoeira em você... E isso eu acho muito legal... Uma das coisas que eu não identifiquei... Né... Que no meu canal é... Eu... Fala não passa o conteúdo... Mas ele é... Pfff... Zoeira... Eu nasci aqui... Eu sempre vivia aqui no Brasil... E falei... Cara... Eu sou apaixonado pelos fatores... Verdade... No desenho... E a minha cultura é daqui... Como é que eu posso falar que no Brasil ninguém gosta disso? Se eu nasci aqui... Eu aprecio... Eu cresci vendo jáspio... E eu adoro... Várias outras pessoas também cresceram vendo isso... Eu vi turma da Mônica... Eu adorava... Numa de gente também é isso... Como é que eu posso falar que não? O problema não é... Só as coisas de jáspio... As pessoas são ignorantes... Por isso você vai embora... Eu acho que isso... E é o pior... Que as pessoas falam isso... E não tentam mudar... Não tentam mudar... Eu acho que é quase uma ingratidão... É uma ingratidão... É cuspir o prato que você comeu... É o prato que você está comendo... É... Eu nasci aqui... A minha cultura é daqui... E eu falo que a minha cultura é uma merda... Sua cultura é uma merda? Não... Então você não pode falar que todo mundo é assim... É... Existem pessoas sem cultura... Existem pessoas de ignorantes... Mas generalizar... Eu não consigo olhar para os meus semelhantes aqui... Para você... Para todas as pessoas que eu conheci... Conheço... Eu até falo... Vocês são todos bons de ignorante... Eu vou embora... Que vocês não me... Cara... Pode ser poucas pessoas... Mas eu sei que existem... Aqueles que desejam compartilhar isso... E tem também aquele negócio... Vamos entender o que a moçada acha legal... Ah... Lixo cultural... É... Olha o que a moçada gosta... Não sei o que... E aquilo que também é legal... As pessoas não sabem o que é... Ou não sabem nem que existe... Exatamente... É... Um dia... Todo mundo não sabia o que era sorvete... É... Depois o experimentou... Gostou... Não é verdade? Não é verdade? Quando eu era criança... Ninguém comia comida japonesa... Sachine era comida exótica... Uhum... Hoje tem mais sessão de japonês de São Paulo... Do que churrascaria... É... Né... O Youtube... Foi também uma aposta... Uhum... Quando eu comecei... Eu vi nessa coisa da internet... Que era o caminho... Para que a gente pudesse romper... Com algumas coisas pré-estabelecidas... Que impediam... É... Algumas atividades culturais de emergir... Uhum... Falei... A internet no seu caminho... E aí eu... Não sei... O Youtube... O vídeo... A fala... Foi a que eu mais me identifiquei... Para fazer... Falei... Eu vou tentar atingir as pessoas... Uhum... Eu fiz uma aposta... Eu vou tentar... Se não der nenhum retorno... Nada... Não funcionar... Eu posso falar que eu tentei... E não consegui... Mas se der retorno... Uhum... Eu acho que eu estava certo... Pelo menos nesse sentido... Existem pessoas... Sim... Isso foi as minhas expectativas... Porque... O que eu achei... É que o canal ia ter no máximo... 25 mil inscritos... Tá com quase 100 agora... Quase 100 mil... Então... Como o Youtube... Onde que eu quero chegar... Né... O Youtube... É uma das... É... Um dos caminhos de comunicação... Do que a Crass representa... Né... A Crass... A gente diz assim... É... É uma editora... Um desenhista sonhador... É bonita... Um desenhista sonhador... Mas é... É isso mesmo... A gente não ganha um ponto... Fazendo isso... A gente... Luta... Pro futuro... Por... Querer viá-lo acontecer... Por ter escolhido sim... Nessa trajetória... Né... E... O Youtube foi uma dessas ferramentas... Que a gente viu... Isso expandir... Olha... Isso aqui existe... Isso é bacana... Né... E... Estamos conseguindo... Né... Ainda assim... Não tem muito aparelho pra quebrar... Né... Tá... Eu diria que tá... É meio... Botando a cabecinha pra fora... Assim... Mas... Assim... De 10 anos pra cá... É... Melhorou muito... Assim... A marca da Crass... Assim... Cresceu muito... Não só a Crass... Quanto o quaderno em geral... Independente... Independente no geral... Né... Eu gosto de pensar... Que a gente faz a nossa parte... Eu não quero ver... É... Não... A gente faz a nossa parte... Tá... Então... Onde eu quero chegar... É esse objetivo da Crass... E o Youtube... É uma das maneiras de... Abrangir isso... Como o tempo vai durar... Não sei... Essas coisas não controlam... Ninguém dizia que o Orkut... O dia ia acabar... Vai que acabou e vem algo melhor... É... No Youtube... Se você acabar... Que vem algo melhor... Por favor... Quando... Quando a gente vê alguma coisa sua... Né... No Youtube... É sempre relacionado a desenho... Né... Você não fala muito da sua vida... Eu falo nada... Você não fala nada da sua vida... Nada... Por quê? Prefere manter distância... E... Na verdade... Porque... Eu sou... Eu não tenho sentido... Né... E... Como eu falei... A Crass não é o Youtube... A Crass não é a vida do teatro... A Crass é um projeto... É uma ideia... Que envolve esse universo... Esse objetivo... O Youtube nunca foi para expor a minha vida... Né... O que é a minha opinião sobre várias... Não... É focado naquilo... Né... Então... Eu... Eu acho que é por isso que o canal também atingiu o cérebro... Esse patamar que está legal hoje... Porque eu não falo de mim... Eu não tento me usar de exemplo... Olha... Eu... Eu falo da situação... Do assunto... É... Eu sempre tive isso em mente... Né... Que... As vezes o cara fica muito eu... 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 Deixar isso para outra... Né... De uma maneira mais reservada... Negócios à parte... Negócios à parte... Exatamente... E... Cês temos lá... Nos primeiros vídeos dele... Né... Do... De você... Do teatro... E você estava... Né... Um molecão cara... Quais anos você tem? Eu tenho 31... Cês acreditam nisso? Mano... Não parece... Eu nasci sem... Que não existia internet... Até os meus 12, 13 anos... Eu não tinha internet... Que loucura, hein... Cara... Os moleques trocavam playboy na escola... Assim... Levar uma playboy a mestre... Assim... Não tinha nada... Levar uma playboy... Meu Deus... Se meu pai souber... Bom... Eu não sei o que é isso... Nasci com internet... Então... Hoje em dia... Nossa senhora... Entendeu? Vamos também... Daqui a pouco... Vamos falar de suco de laranja aí... É... Ah... Então... Algumas outras coisas que eu queria falar... Porque... Sempre que eu vejo o vídeo de você... Você tá com a mesma roupa... Ou pelo menos um coisinho preto... Assim... Que você usa por cima... Ou impressão minha... Ou você sempre usa isso? Não... É... É pra caracterizar mesmo... É... É... Vamos dizer... É um personagem, né... Assim como o pessoal... O Bickman... Era meio que um professor... Não falava, né... O Thiago Spike... Que apresenta... Assim... Ele é... Como se fosse um professor de artes... É... Porque ele existe de verdade... Eu também não acreditava nisso... É... 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 Então por isso... Eu assumi... Acho que por eu ter essa formação... De encontros de personagens... E tal... Eu quis achaclarar... Tempo de mim... Piroquinha... É um personagem... O Joey Pro é outro... Aí o Thiago que explica... É outro... Então eu botei essa caracterização... Não que não seja o meu jeito... Sim... Mas é pra mostrar essa diferença... Pra ninguém olhar pro Piroquinha... E falar assim... Esse cara é retardado... Sim... Não... Fica muito claro... Que é um personagem... Total... Que eu to fazendo isso... Pra explicá-lo... Sobre algum assunto... Um dos personagens que eu mais gosto... É o Vovô... Vovô... O Vovô vai voltar... O Vovô vai voltar... O Vovô... O canal dele vai estar na descrição... Se tiver alguém que mora embaixo de uma pedra... E não conhece... Tá aqui na descrição... Não é não... Quando eu fiz com a Mônica... Tinha um monte de gente que não tava inscrito... Não conhecia... Ah não... Fala assim zoando... Ah sim... É estranho né... Porque tá tudo no mesmo meio... E tem gente que não conhece... No meu caso... Porque... Ah não... Você fala das pessoas que assistem... Isso... Em geral... É... Eu não sei como que o pessoal pesquisa canal... É então... Não sei se tem o costume de... Vou conhecer... Tá na Netflix... Tá mais nova... Ou ver um vídeo... Ou gosta da pessoa e só fica naquele... Eu não sei também... Basicamente é isso cara... Muito obrigado por participar... E com certeza terão outros vídeos... Obrigado por deixar usar sua câmera também... Ah sim... Que tem um pequeno problema aqui... Bastidores... Bastidores... Links do Thiago estarão aqui na descrição... Obrigado pela oportunidade... Na verdade... É... Nós estamos na escola dele... Que veio até aqui... É... Se inscreva lá... A Crássica Conversa Oficial... Aqui no Youtube... Dá um like na nossa fanpage lá também... É... Na nossa... No site do Editora... Tem os nossos quadrinhos pra venda... Tem print... Tem material de desenho também... Aí vocês podem conhecer a arte... Minha... Do todo meu pessoal... E... Cara é isso... Obrigado Bruno... Valeu... Na verdade a gente se conhecia há um tempo... Mas... O pessoal tava pedindo esse... Professor... Vocês estavam com uma tara... É... Vocês estavam com uma... Preciso de um vídeo dos dois... É... Enfim né... É isso gente... Obrigado por tudo aí... É... E vai ter um outro vídeo no meu canal... Que é esse cara falando um pouco mais... Então... Eu falo... Eu vou falar pouco cara... Eu não falo muito... Sei lá... Eu falo demais né... É bom... Completa... Complementa... Acontece... Enfim... É isso aí gente... Muitíssimo obrigado né... Por gastar... Alguns minutos da sua vida... Vendo isso aqui... Se você gostou... Né... Ó... Vale... Vale né... Eu não sou muito de pedir like em vídeo... Você já percebeu... Mas eu não gosto muito não... Mas ó... Dá uma curtida... Que se eu sou sobre isso... Comparência dos... Comparência dos sucessos que você possui... Isso aí... É... Pior que é... Eu tô ligado... Enfim... É isso aí... Valeu cara... É isso aí gente... Valeu... Ou melhor... Estamos conversados... Por enquanto... Por enquanto... Recadinho do editor aqui... Ó... Vai ter um outro vídeo no canal do Thiago... Até onde eu apareço... Fala um pouco do meu canal... E se você chegou aqui... Né... Não era inscrito nem nada... Dá uma olhada... Acho que você vai gostar... Dá uma olhada nas playlists... Que com certeza alguma coisa... Cê não consegue ver... Mas tô... Tô fazendo uma joia com outra mão... Tô bem... Alguma coisa cê vai curtir... Beleza? Então é isso aí Thiago... Obrigado por essa... Entrevista... Sei que eu posso chamar assim... E... Vejo vocês no próximo vídeo... Valeu gente! E aí...